O que foi feito, amigo, de tudo o que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás Falo assim sem saudade, falo assim por saber E se muito vale o já feito, mais vale o que será? Mais vale o que será? E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir Falo assim sem tristeza, falo por acreditar Que é cobrando o que fomos, nós iremos crescer Outros outubros virão outras manhãs Plenas de sol e de luz E o que será? 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 E os bons toetos? Transcrição e Legendas Pedro Negri